Hey Loopers, eu sou a Angel e você está no Loucamente K-Popper. E hoje é dia de react. Bom gente, eu já preparei um combinho de react bem legal para vocês, então vamos lá. Vamos começar então por o switch do Sock e do Optation, então vamos lá. Eu fiz de pena no cabelo. A batida está muito boa. Uma referência aí à Narnia, talvez. As crônicas de Narnia. Eu estou amando muito esse tipo de batida, gente. E não é de hoje, já tem um tempinho. Impressionante como eles fazem muita referência ao Michael Jackson, né? Normalmente eles usam essa luvinha aí como uma referência, no geral, assim. Dentro dos figurinos. Que bonitinho. Que bonitinho. Que bonitinho. Gostei muito dessa animação. O Super Junior também usou a animação, né? Eles estão trabalhando bem com esse estilo de MV. Essa batida eu não preciso falar, que eu amei, né? A coreografia está muito legal. Essa batida está bem dentro do que eu estou ouvindo ultimamente. Gostei dessa paradinha na coreografia. Gostei bastante. Gostei muito bem nessa batida. 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 Essas penas no cabelo eu não vou conseguir levar a sério. o sogro, desculpa. Peraí. Pausa. Bom, gente, eu gostei bastante, especialmente da batida. A coreografia tá muito legal, visualmente tá muito bonitinho, os animaizinhos ali passando, eu gostei bastante. Mas a batida em si me pegou legal. Eu gostei muito, eu espero que vocês também tenham gostado. E agora, a gente custa acreditar que as nossas crianças tá crescendo, né? Mas, enfim, aquela resistência em deixar a criança crescer. Mas, enfim, lá vamos nós. O MCN de é um cover que eles fizeram, pelo que eu tô vendo pelo Icon aqui, é um cover de dança, né? Imagino que seja um cover de dança, por isso que eu quis trazer o react. E... Ai, que nervoso. Vamos lá. Ok. Eu já tô começando a me emocionar, isso mesmo. Eu amo esse tipo de coreografia, gente. Essa coreografia mais intensa, mais... mais emocional, sabe? Tô amando. Quando eu fiz o react do Taehyung e do JR, era algo nessa linha de coreografia que eu tava esperando. Meu Deus Todos meus bebês Eu mei... eu mei, eu mei, eu mei, eu mei. Olha, é uma pena que só tenha dois minutos e vinte e quatro de vídeo, porque o tempo que eu tô emocionada aqui é exatamente o tipo de batida combinada com coreografia que eu amo. Eu amo, e eles arrasaram demais, eles foram lindos, tipo, os meus bebezinhos eles tão crescendo e eu tenho que tirar essa visão deles que eles vão ser aquele grupinho adolescente fofo pra sempre, né, eles... eu amei, eu amei. E agora a gente vai pro próximo, é só respirar aqui, só passar um recado, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, por favor se inscreva, ajude no nosso projeto de divulgação, não se esqueça de ativar o sininho de notificações e deixar seu like, mais, ok? E agora é outro, que eu vou ter... eu tô sentindo que eu vou ter essa mesma sensação de meus bebês tão crescendo, porque é weekly, e eu sei que elas vão vir com um conceito completamente maduro, né, em relação ao que elas costumam trazer até então. E eu não sei se eu tô pronta pra isso, mas eu vou lá. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí Ok, comentário Tá mais suave do que eu achei que seria Elas ainda estão mantendo muito Da essência weekly delas Mas ainda assim tá diferente Peraí que tá vendo o refrão Yes Yes, não tem o que falar Eu tô sem palavras Eu tô sem palavras Com essa mudança delas Gente, eu não tô conseguindo expressar Tá muito bom Esse instrumental Trabalhadinho tá muito legal Eu tô tão surtada aqui com a mudança Que eu ainda não vi o de rã Agora que eu tô parando pra olhar pra bruma Eu amei esse refrão Eu não tô conseguindo falar, gente Desculpa, gente, desculpa Desculpa, eu não tô conseguindo elaborar ideias Ai, que linda Eu amei, eu sou mingão, eu amei Eu amei, eu tô focada no que eu tô vendo Eu amei os figurinos, eu amei os figurinos, eu amei o cenário, eu amei as cores que foram usadas, eu amei os cabelos delas, eu amei a música, eu amei a coreografia, eu amei tudo Ela até bate amor Esse refrão tá saindo ponto alto da música pra mim Porque tá intenso E ao mesmo tempo que não tá agressivo Tá intenso só E assim Agora que eu vi que elas falaram vem para cá em espanhol E é o nome da música, se for ver, né? Faz sentido Meu Deus É isso É isso, o Itli fez uma transição aí E que foi muito bem sucedida, ao meu ver Eu amei Eu amei esse comeback delas Eu acredito que depois de Tag Me, essa tá sendo a minha música favorita delas Porque tá muito dentro do que eu ouço em Girl Group E eu amei, eu espero que vocês também tenham gostado E agora pra finalizar, um que já faz aí quase uma semana que saiu Que eu tava me segurando pra ver, pra não pegar spoiler nenhum Porque olha, é difícil toda hora que... Nos momentos que eu entrava no Twitter, tinha alguém falando desse lançamento Que é a Echo do The Boys Que é uma OST, na verdade, né? E eu tô me segurando a semana inteira pra ver Porque eu precisava de mais... Mais... É... Não tô conseguindo me expressar hoje, gente Hoje tá difícil Mas... MVs pra eu poder reagir junto, né? Pra fazer o combo Então eu esperei mais MVs saírem pra eu conseguir gravar E agora... Ai, Jesus Vamos lá Já de cara, já amei o cenário Ok Eu sei que é o maior estilo de um jogo, né? Tudo bom? Querido, eu estou de fone Dá pra você não engrossar a voz assim? Obrigado Vem! A música tá muito boa E eu tô gostando do jeito que eles não trabalham na coreografia Eu nunca tô com aquele cabelo loiro O cabelo tá lindo Por esse momento E a moto resolveu passar bem agora Ai, bebê É, é ele que tá com o cabelo também Eu já comentei que eu gosto desse empeitinho aqui Usaria, talvez, não sei, dependendo da roupa Mas eu acho mais bonitinho A música tá muito boa No caso, o MV é como se eles fossem os personagens do jogo O que eu entendi E aí tem um bichinho de atrás Eu gostei muito desse refrão Mesmo no caso do Ickley Porque ele tá intenso, mas não tá pesado Eu gosto quando é assim Quando é intenso, mas não é aquela batida agressiva E aí tem uma música Isso mesmo E aí tem uma música 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 É, tava indo Não era bem isso que eu tava esperando Que tava vindo aqui, ó Perdi o prumo, olha aqui, o joelho Meu Deus Afinal de conto, o bicho lá tá do lado deles Ou contra eles, eu não entendi Rapazes de garbo e elegância, né Pensa num povo que sustenta bem o terno Meu Deus Eu gostei muito, gostei muito, amei, amei, amei Principalmente a parte ali do refrão Como eu disse, assim como no weekly Para de abrir, larga de ser abusado, meu filho Assim como no weekly, eu gostei do fato de ser intenso Mas não ser pesado Eu não sei se eu vou saber explicar isso em palavras Em termos que vocês compreendam Mas assim, eu acho que vocês entenderam o que eu quis dizer É uma coisa que passa muita emoção Dá aquela sensação, sabe E ao mesmo tempo não é aquela batida agressiva E eu amei tudo Eles tão lindos Eu não sei que jogo que é esse E eu não entendi o enredo final Eu não sei se no fim das contas o bicho tava do lado deles Ou tava contra eles Eu não entendi, me expliquem aqui nos comentários Eu agradeço Bom, gente, foi isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que tenham se divertido E que sigam sempre aqui no canal com a gente Até o próximo Tchau, tchau 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 Tchau